Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zonaldo Seminário, onde assiste informações importantes do Cânaba Timor-Leste e o que acontece durante a semana. Oi, é o M. Freyce Bita Boatira, a notícia é o Cânaba Presidente da República, continua a ralar o diálogo com a entidade Sira, onde soluciona o impasse político em Timor-Leste, no nosso governo aprova a resolução, onde foi de medidas temporárias, base de dão chinês, ato o labeletama em Timor-Leste. O termo é que acompanha muito. Conselho veterano combatente e libertação nacional, o supridente da República, ato foi de decisão, onde o impasse político e a ralaram tem que ir à imparcialidade. Presidente do Conselho veterano combatente e libertação nacional, Ria Kleman, ato assunto, né, afim ramada, diálogo, Presidente da República, Francisco Guteshluolo, e a Palácio Presidencial para o PT, Dili. Segunda, né, ter veterano Ria Kleman e a diálogo, né, veterano Sira-Russo, Presidente da República, ato foi de decisão, né, imparcial, constituição, a retelharuca, onde foi a solução, dia, para a situação, reilaram. Estrutura combatente e libertação nacional, Nemos, Russo, líder da resistência, Sira-Tenki Hamut, onde resolve o impasse político, né, ato labelê-russic, povoteiro, chupa bebê-russic. Diliuba, mão boat Sira, anessan, mão boat Sanana, mão boat Maria Alcateri, mão boat Ramos Horta, mão boat primeiro-ministro, mão boat Presidente da República, mão boat Leri, ato turra moto, onde resolve o impasse político, né, bem, cototo enfrenta. Ah, ganhou hatem, Hulu, Kiha, Kunu, Sierra-Nahí, sila-hira, oa, né? Na hamutu, co-poogitama, co-peterano Sira, co-jovhen Sira, O que é isso? A gente está em frente a ela. O serviço está em frente. A gente tem que resolver o problema. A gente tem que fazer a sua excelência. A gente tem que resolver a sua excelência. A gente tem que ver. A questão é a Constituição. Aliás... A Constituição da República pela sua excelência, Presidente da República. A gente tem que fazer a sua excelência e a gente vai para eles, a gente tem que fazer a sua excelência. Potentemente, a gente vai fazer a sua excelência. O conselho veterano apela para o povo Utomac atua a matemática que eleva de decisão no seu país na nação Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, D.A.M. Empresário Timor-Oã, Sira, lhe acolhe a tomou sua eleição antecipada para dar o acto de benefício para o povo Timor-Leste. Lhe recém-credito, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste com a CCITL, Oscar Lima, que foi a estrutura do membro Sira ao diálogo do presidente da República e ao Palácio Presidencial II. Oscar Lima, Lhe acolhe a tomou sua eleição antecipada para dar o acto de benefício para o empresário do povo. Mas, Oscar Lima, esclarece a sua opinião, mas a decisão é que o impasse político com a competência do presidente da República Francisco Guterres Luolunian da Constituição RTL Haruka. O setor privado, o setor todo quase que enfrenta a situação de que é a diálogo. A diálogo não é uma economia, não é, sei, há que das, há que ter, os empresários, que, sei, tacar-se em atividades econômicas, barra que tacationa, e o fim, nossa amiculia, nem é boate de que, está colhendo a luz, nem é situação de que é grave, se continua a banar a fatia, nem é depressão econômica, pode ser nem roto, rala com que, e está, a velha, a atividade econômica. Colegas, bala, nem funcionários, moça sair, e daí afeta, porque desemprego, se sai, acho, vai beber, se está, continua na fatia, na situação, e daí, a gente está lá, resolve, tem problema, não é lá, dia. Mais bem, o setor privado, a gente está lá, preparado, e lá, com eleições antecipadas. E daí, a gente está lá, cidadão, a gente está lá, empresários nacionais, a gente está lá, presidente da Câmara de Comércio, a gente lá, concorda com eleições antecipadas. Problema, mas que daí, a gente está lá, que resolve, problema, crise, não é? Estamos lá, crise, não é? Na área, de uma, a gente está lá, ainda é que tem que resolver, porque se ela, a gente está lá, o setor privado, pode ser, e daí, a gente está lá, 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 nos eleições antecipadas, porque a gente está lá, é benefício. Impasse político, nivel aquaz, tinagrua res, enona e timor-leste, foi impacto, para o orçamento do geral, estado, tinagrua ouroa nulo, lá, passar e o parlamento nacional, tampa deputado partido, senerte, na qual a parte, moça, a governação, a empenha, A maioria foi votos à abstenção no contra. O orçamento governa a empenha. O razão também sente-se a vítima. A coligação é empenha-se. Lolita Cabral, Tito Livio, D.M.N. Leira Nantimura Tietem, Hacol de Impasse Político Iarailara, Líder Histórico Sirhané Santoro Mataduak, Xenana Guzmão, Luolo, Marilkatiri, Nomo, Saramos Horta, Tem Keturamuto, Kodibuka, Consensos. Sefe Estado-Maior, General F.F. Riteli, Major General Leira Nantimura Tietem, Rafaia Sorumalho, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, Barupite, Dili. Leira Nantimura Tietem, Bapovu, Nonação Nidia, Líder Histórico Sirhané Santoro, Xenana Guzmão, Taur Matangruac, Presidente da República, Marilkatiri, Roramos Horta, Tem Keturamuto, Ato retam consenso ida para o impasse político Iarailara, Tambalera Optimista Catac, Bainira Liderança Histórica Sirhané Santoro, Tauramuto, Fácil a tua cota impasse, Nebelau Kwasi Tinanguaresin, E a nação, Ne. Tauramuto, Bainira consenso, Líderança Histórica Sirhané, Se é lá, E a solução, Bainira Passe político Iarailara, Oi, Aminai, Hatma, Associao Presidente da República, Anu, Brigadeiro, Naintolo, Amin, Hatma, Associao Presidente da República, Ato, Mai, Rona, O Seu Presidente da República, Rona Bá, Situação Política, Neveke, Agora, Lá, Dado que a Itinerá, Ailara, Liliu, Encontro, Sira Neveke, Nha, Líderes, Partida Política, Sira, Ong Sira, Ato, Ré, Unpo, Situação Política, Rai, Lá, E, Ainda temos, Rússimos, A minha opinião, E Presidente, Nini aparecer, Conaba, Situação Atual, A minha, A minha, Dianca, Competência, Toma, Que é Presidente, Nia Lima, Mas, A OTT, Dianca, Só, Diálogo, Que ele resolve o problema, Consciência, Que ele resolve o problema, E, Dalarma, Opinão Pública, Loria, Unia, Neveke, Luka, Dianca, A Presidente, Presidente da República, Tau, Niniakar, Unia Gabeta, Primeiro Ministro, E, Dianca, A oitr, A oitr, A clarifica, Lá, Oskata, Rala com Estado, Rala com Governo, Rala com competência, Presidente da República, Núda, Comandante Supremo das Forças Armadas, Rala com Primeiro Ministro, Núda, Chefe do Governo, Mas, Rala com a clarificação, E, Dianca, A oitr, A oitr, A que se reentou, Ou líderes, Ou todo, Históricos, A partir de Mão Marí, Mão Ramos Horta, Ramoto, Cerná, Em todos os cernelhos, Tu, Ramoto, Que é tão consenso, Consenso, Ato resolve, Ultrapassa, Impasse política, E também, Mas, Enquanto, Lá é consenso, E também, Lá significa, Que a Aude, A está ao cargo, E a Bete, A Aude, A Presidente, Lânger, Presidente da República, Presidente da Nafate, Primeiro Ministro, Primeiro Ministro na Fate, Mas, Ata, Ato, A nação, Inem, A, Atene, Atene, Ane, Atene, 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 a conclusão de a cataca e resolvem problemas. Mas isso é o dia o respeito. Consenso, lá aí, a Itália resolve o problema. Eles são antipares. Eles são antipares e eles são antipares. Agora, eles são antipares nunca. Lá aí, a partidura, até a maioria, sempre através de coligações. Então, o único é consenso entre líderes e líderes. Liliu, primeiro, a minha menina é mais elar. Mão Xanana, mão Tauru, mão Luol. E mão Tauru, mão Luol, se termina que tem a gente é ali. Presidente, não é presidente? A maioria da velha, a gente pode ir ao presidente, lá aí. Mas a gente pode ir ao presidente. E depois, a gente pode ir ao direito. Não pode ir ao público, não é muito, não é. O presidente, o presidente, o presidente, E aí, não tem nada, mas não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Porque, a história da menina é quieta. A menina é uma coisa que não tem nada, mas não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Agora, todos os filhos precisam de consenso. E aí, o consenso é uma resolução, não é uma coisa que se portava. A crise foi para os primeiros, a crise da Aleia, que nos parece. E aí, agora, a crise, o Lug 75, Maito 84, Maito 2006, aí é a solução. Se é uma casa, se é uma casa, a gente está lá. Agora, a gente está aqui, aqui está aqui, aqui está aqui, aqui está ultrapassado. Mas, aqui está aqui, agora a crise, agora a crise política, agora a gente está morrendo de água, não é? Isso tem que até, não é? Isso é uma casa, isso é uma casa, mas quando a gente está com senso, O governo não gosta de candidato com o líder da língua, o governo não está sendo consciente, porque eles estão sendo conscientizados com as Constituições, com as inconsistências ou as ilegalidades. Mas todos eles falam que é muito legal. Mas se não se fosse não é dura, é assim que falam que eles não têm consciente. E esse governo não parceira. O deputado Francisco Miranda Branco até tem que se aliança a mudança para o progresso. A lei gestiona significa que o primeiro-ministro Mostenque demiteado. A vice-chefe bancária, Fretilin Francisco Miranda Branco, relaciona a declaração do primeiro-ministro que o primeiro-ministro está com a Rua Nulo, Sumba e o Parlamento que vota a abstenção do Rua Nulo do Sim Lima a favor do Sintoro e não contra do Sintoro do Sim Lima e a maioria do deputado do Sintoro que vota a abstenção. O deputado bancário de oposição no atual vice-chefe bancária, Fretilin, Hatteteng, se a MP la existe ou na dunia, o primeiro-ministro declara significativo de ética que a Rua Nulo do Sintoro tem que demitir. A regra é a qual é a política de ética e a legais. A regra é a base legal e a legais. A regra é a nascené, lá a zona exerce cargo e a legais. A tamanho da nema que a política sempre é a lima. O presidente e o chefe do Estado, a legais. A legais. A legais. A legais. A legais. Essa situação é difícil, mas a gente tem que ser sempre positivo nesse povo. O povo não tem experiência em arco. A questão é deputado PLP Sabino Soares Guntur Hateten, Primeiro-Ministro, Taur Matanrua, a gente tem que ser responsável pela sua declaração, e a sua declaração é que a gente tem que ser baseado na Truma. A decisão é mais superior ao Estado. Não é o Presidente da República. Não é a Constituição, mas quando a situação é de emergência. A Constituição não é a folha. A folha não é só política. A política é mais superior para a bela. A decisão do Presidente é que a primeira Constituição não é a decisão do Presidente. Não é a decisão do Presidente. Também é que a Constituição não é constitucionalista, não é legalista. Não é a folha que a gente tem que ser baseado na Constituição. Se a Constituição não tem que ser baseado na Constituição. Não é a decisão do Presidente, ou politicamente ou constitucionalmente, a decisão do Presidente. Quando a democracia e o multipartidarismo, a democracia e o multipartidarismo tem que ser problemáticos. Portanto, o sistema é necessário que a democracia não tenha sido problemáticos. Então, o governo pode ter que atingir o poder. A atingir o poder é fácil. Mas se atingir o poder é difícil. Também é a causa da democracia. O governo é que não ganha. absoluta. Então, repete, formas no carácter, com certeza, desinoublamente, é o lado. E me fiar cata que quando o presidente quando o voto e diz isso, ela coloca o contexto da vida nacional, ela coloca com a base estabilidade nacional, repete na parte. Também é que o partido político e o assento parlamentar tem que concluir o processo de desenvolvimento. Antes, o primeiro-ministro Rássic declara a MP que existe no Hacoiona e a Loro Ruanulo Fulanzaneiro. Ato solução no impasse político do Constituição artigo Nen 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 Ressin a linha F competência presidente da República Francisco Guterres Luolo Hala o diálogo com o partido político Sira no entidade relevante Sira. No diálogo Hidakne Halao Tia Hauúsi Loro Ruanulo Ressin Tolo Fulanzaneiro to Loro Hato Fulanzaneiro Há foi a tofote decisão onde a solução no impasse político Nen Nen Ressin Celestina Teles Helio Gaio GmN Conselho Ministro aprova a resolução de medidas temporárias da cidadão chinesira ato labele Tama Timor-Leste Tama considera nesse risco da propagação do coronavírus nebelais tebes e a quarta-feira o Conselho Ministro aprova o projeto de resolução do governo ato fote medidas temporárias sobre o bando cidadão chinesira ato Tama Timor-Leste Resolução apresenta o ministro de negócios estrangeiros na cooperação Dionísio Babo Soares que resolução ato bando cidadão estrangeiro Sira Nebe e a semana ato Icos que ela não sai Rússia província Rússia ato Tama Mãe Timor-Leste cidadão estrangeiro Sira Nebe sob ele Tama Timor-Leste em Rússia apresenta relatório médico com foto do hospital de Sira Nebe mundo reconhece Né conabá medidas temporárias que a interdição da entrada de cidadão estrangeiros Mãe e Timor-Leste Rússia República Popular da China relacionado aos riscos na Bé pela Mãe do coronavírus resolução de Né se retém revisão semana Rússia ou de teto se vai parar na cá tem que continuar na fala Resolução Nerace Governo se aprecia fila fal e recada a Lóron Sanulo Resenlima no fomos poder para a Ministra Saúde e o exercício a continuar a coordenação com o Ministério relevante de Sira a atua a atuir protocolo e estabelece a Organização Mundial de Saúde Resolução Nemos Orienta Ministro Negócio Estrangeiro na cooperação Dionísio Babo Soares a atua na falta em contato na manifestação solidariedade para o povo no Estado sinês a atua nem belermete na falta em relação bilateral entre Sina e Timor-Leste Octaviano Gómez Ferri Soares Ziamen Representante Nações Unidas e Timor-Leste Serviço Amuto com o Ministério de Saúde no Ministério relevante de Sira a atua prevê o coronavírus na Timor-Leste Representante Nações Unidas e Timor-Leste Roy Trivedia Soro Malung o Primeiro Ministro Taro Matanruac e a Palácio Governo segunda semana na rodicologia conoba o inça Macbele prevê o coronavírus na Timor-Leste Roy Trivedia Taro Matanruac coordena o Ministério do Saúde a atua reba o insama que ele está com muitos recursos que ele de controle do coronavírus Roy Trivedia também foi exposta ao coronavírus no serviço do Ministério do Saúde mas ele precisa envolver uma parte de segurança que ele pode controlar o coronavírus refere Taro Matanruac 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 Primeiro-Ministro a atua colheia quando a mora na China e mundo a atua primeiro-ministro que está com as Nações Unidas pronto a serviço ao governo e a atua o insato controla a moração e a atua a atua o primeiro-ministro quando a serviço no bem agora a coordena da o governo Timor-Leste do Ministério da Saúde é o primeiro-ministro mas a atua a informação o o o a república também a senhora dada a informação que o 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 a ajuda. Eu sou a coordenação do dia, sempre a informação da atualização da situação ou informação do Bema Clause. Agora, eu estou aqui. A incidência foi a resposta do Ministério da Saúde e o Mundo Toma. Quando a incidência foi intensificada, a questão do Bema Clause tem que fazer o ponto de vista da saúde. Envolvemos a segurança, a imigração, ainda tem que ir à aproximação. Não tem que envolver o Ministério da Saúde, mas o governo toma muito com o parceiro e a resposta da saúde. No entanto, a serviço que o governo faz, não é o embassado. A vírus deve ter que controlá-se e não deve morrer. Estamos trabalhando muito bem com as embassas e todos os partenários para garantir que se Se ele vem para o Timor-Leste, nós podemos controlá-lo e que ele não se abençoe. O governo do Timor-Leste agradece ao governo de Nova Zelândia que está evacuando a estudante Timor-Leste. O governo do Timor-Leste agradece ao governo do Timor-Leste. O governo do Timor-Leste agradece ao governo do Timor-Leste. Tamba o Timor-Leste facilita ao Timor-Leste, que é o Timor-Leste, que é o Timor-Leste. Agradecimento para o governo de Nova Zelândia, a senhora primeira-ministra, a senhora Jacinta, a senhora vice-primeira-ministra e o ministro de negócios estrangeiros, Winston Peter. A senhora financeira, a senhora terceira-ministra, e a senhora terceira-leste, a senhora terceira-leste, conseguem ajudariti. A ajuda facilita-nos. E tem o Timor, o Sérano, o Sérano e o Sérano, a Nova Zelândia. E também é uma realidade que o russo vai ser mais rádio. Inclui o Timor. Durante a semana, o Sérano tem que apresentar a saúde para o Sérano, como se chama? Monitorização, controle da Sérano e da saúde. Não é o Sérano, não é o que se chama? É uma das Yangonze. Nós vamos ajudar a entender o Timor também. Esse é o perigo, o Sérano tem que ter o vírus. Os sete anos que o seguro, devem ter cuidado. O Parlamento Nacional preocupa com essa equipa o controle do coronavírus e a fronteira Sira, Lio Lio e Aeroporto Internacional Nicolobato, Tambalá, Seguro. 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 Terceiro, ligamos para o equipamento. O equipamento é adequado. O equipamento é adequado para a Austrália, a China, diferentes tipos de equipamentos. O equipamento é adequado para o equipamento. Especialmente para o esforço de combater o vírus. No deputado russi bancada, Partido Democrático António da Conceição Moussuzere, para o governo, a tabela sensibiliza a informação da comunidade, a tabela antecipa no cuidado ao que o vírus refere. A comunidade é contaminada, mas atividades de campanha não são importantes. A tabela sensibiliza a população e a tabela prevê. A comunidade é a capital. Depois, as fronteiras, o deputado xerxeiro, e o Ministério da Saúde intensifica a informação, a mídia. A preocupação do Ministro da Saúde em exercício, ele é dos Reis Amaral, declara, O Ministro da Saúde consegue preparar um equipamento A gente tem um encontro com a coordenação e a gente tem uma promoção para a transmissão do vírus de DNA. A gente tem um encontro com a mensagem, rádio, televisão e a gente tem um encontro com o conflito e a gente tem uma informação para a transmissão do vírus de DNA. A gente tem um encontro com a mensagem, rádio, televisão e a gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com a mensagem, rádio, televisão e a gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com a mensagem, rádio, televisão e a gente tem um encontro com a mensagem, rádio, televisão e a gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com a mensagem, rádio, televisão e a gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA, rádio, televisão e a gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. A gente tem um encontro com a vírus de DNA. A gente tem um encontro com o vírus de DNA. na rua Getan Canectodang, no IDA Canecamã. Comandante Geral Pantel e Comissário Faustino da Costa informam que o acontecimento Pantel detém o suspeito na IDA, mas o suspeito era Sikmos Canectodang, mas acorda-se a Baisa Gela e Hospital Referral Municipio Baucau. Caso não se mete para o processo de investigação, o dejen mandando a capturação do Ministério Público a captura suspeito se irá para identificar o que a autoridade de segurança também o torneio maior no grupo. A situação é vítima, a minha condição é grave. Na rua a condição começou a sair, mas além do autor principal, a minha condição é grave. A lei da Tanka, a CCC, que envolve a Nebuá, a Nebuá, a Nebuá, a Nebuá, a Nebuá, a Nebuá, a Nebuá e o Ministério Público. Depois, o processo não é, mas a gente tem que enxergar o processo de investigação. A gente tem que enxergar o processo de investigação. A sociedade não é vendida 그런데, a apresentaも que ela não é o processo de investigação. A gente tem que enxergar o processo industrial. um alo entre o grupo ex-arte marciais Nebema Governo Tacaona, Napoleão Xavier, Zubiel da Costa, Zémen. Pentele detém jovem na Inlimar durante o confronto entre jovens e Rebecora de Lê. Caso não aconteça, a quinta mais ou menos truco se acala no horas Timor-Leste. Comandante Pentele, o município dele, o superintendente Sefi Armando Monteiro Hateten, o confronto entre jovens e Rebecora, a quinta jovens e Rebecora filha russa, a Ceremonia Funer, e o município dele, o município dele, o município de Lê. E o acontecimento de Pentele detém jovens em Lima e a cela de detenção polícia é o que se submete para o processo de investigação. O truco armando jovens em Lima tem que detém o horas Timor-Leste Rua, também viola a Lei nº 5 para o Rio de Janeiro, Rua Sanulo, Reste Rito, Armas Branca. O truco armando jovens no município de Leste Rito, e o município dele é o município do Salão. O município dele é o município dele, os punicípios do Salão do Sul, o município do Salão do Sul, e o município dele é o município do Salão do Sul. Foi uma provocação para a juventude e o Bairro Terminal, tanto nós e as famílias e as colegas participam no sermões funerais, pela nossa era, nós estamos fazendo a nossa vida. Nós estamos fazendo a nossa vida, e nós estamos fazendo o composto para o Cristo Rei, e nós estamos fazendo o apoio da Esquadra do Infecto, e nós estamos fazendo o batalhão de ordem pública, e as medidas são imediatas, e nós estamos fazendo a capturação do autor provocador em Lima, e nós estamos fazendo a detenção, e nós estamos fazendo o processo de investigação, e a Esquadra Cristo Rei. Armando Monteiro acrescenta o acontecimento na larga da área recente da Universidade Unital, pode continuar a metê-se a área e ter a clara, mas que a polícia consegue normalizar. Napoleão Saber, Juviel da Costa, XMN. Família Monteiro acrescenta o atendimento do Ministério da Solidariedade Social, em que tarde facilita o caro funerário, a tutela sai mateysen. Família Sina Mons, obrigada por que o caro funerário quase o horas não me larga. Agustina Martins, família Monteiro acrescenta o acidente motorizado na rua Sokemalu e área Heranei, Ateten, lamenta o sistema atendimento do parte competente atrás da Tebes. Mons, obrigada por que o caro funerário, e analiza a Nós temos Sabiano Simões de Deus, família Matabian Nicolaus Simões, o município hermeira, que nos sentimos desatantes. Também Matabian Nicolaus, que foi desde o mesmo tempo de virar e que foi desde o mesmo tempo de virar funderário, o ministério da sociedade social, e que foi o mesmo tempo de virar que, hoje, o mesmo tempo de virar funderário, mas não se tornou mais. Eu tenho que virar o mesmo tempo, mas até o mesmo tempo, a gente tem que se tornou o caso social, e que foi o mesmo tempo de virar. A mí me disse que era o Ministério de Levantes, Escolhe a transferência pra nós. Justo, a comunidade, atendimento público, O que ele é público, o que eles têm sido muito tempo. O que ele é público, o que ele é muito público, Ele é muito importante. Então, não é que ele não comeu de satisfação. Também a distância vai ser mais longe, E o que ele deve ter um pouco. Será que a distância é mais longe, E não tem que receber o plano de reclusão? Será que ele está pronto? A família está pronto para contribuir a qualquer pessoa, mas o melhor é que a gente não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. A família no pessoal saudadeira obrigado tem que tular paciente e remotou rodatou luka tum-tum. Equipa cobertura, GMN. O Hospital Nacional Guido Vladares enfrenta menos facilidade a toalho tratamento de amoras cancro mama. Presidente da Comissão Nacional Cancro Mama, Alito Suárez, a tua questão, vai ir a participar em mini-workshop de amoras cancro mama e a salão a Lola Mascarinhas dele, onde celebra o Loro Mundial Cancro Nian. Doutor Alito explica tratamento do Hospital Nacional para Cancro Mama Nian, se a limitação, lhe o diagnóstico, inclui amoras cancro. Doutor Alito, mais que paciente mora com cancro, mas o estado de MQI, mas bem, e que os pacientes têm que transferir para o livro, para facilitar a amoras cancro. Também, Alito Rússio, o Ministério do Saúde, a tua investimento em equipamentos, no amorquia, Railaran. A tua não é, vai engerir a uma operação na tratamento do amoras cancro, o suso. A Bela referência é o Nambara e Lior. O equipamento, em termos de equipamento para a detecção do mundo, é o equipamento de mamografia, é o equipamento de máquinas, reagentes para o diagnóstico da patologia, não é o receptor do tumor marker, é o equipamento de unidade de oncologia, é o equipamento de para, quando o diagnóstico tem, quando o operador continua, é o equipamento de cirurgia. Então, o equipamento de 1 de semana, principalmente o bissas, o vice-ministrocional do hospital, tem o equipamento de equipamento de uma forma de estabilidade de oncologia, e os equipamentos, incluindo as máquinas de mamografia, nós aburramos o aplicativo de plano de cirurgia, mas a gente reconhece que a necessidade básica para o diagnóstico é fundamental do Ministério da Saúde, o hospital, o governo, tem que ser tal política que tem que ser baseada na necessidade para investir para ela. Mas que há só o problema para facilidade de saúde, mas governou o Ministério da Saúde e o comitamento na FAT tem suporte ou de transferência paciente para o tratamento e centro cancro indonesia. FZN Babo, Jacinto Fuka, GEMEN Governo de Rússia Autoridade do Município Dili ou indiretamente sobre o Comunidade do Sucu Campo Alor, o 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 Sucu Campo Alor e o Sucu Campo Alor. Sucu Campo Alor, o 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 Sucu Campo Alor Para o outro tem que contribuir para a questão para estabelecer o desenvolvimento de água para o futuro. Mas hoje não é a questão que levou quase uma carta chamada antes. Antes tinha uma tina iranelar, quase se era o outro, até uma questão. Mas hoje a discussão não é que se ocorre, mas é bem informado. Antes tinha uma tina iranelar. Antes tinha uma tina iranelar, quase se era o outro, até uma tina iranelar, quase se era o outro, até uma tina iranelar. Mas hoje a gente não vai ter uma tina iranelar. Mas a gente não vai ter uma tina iranelar, mas tem que sair, mas vai ter uma tina iranelar. Mas isso tem que criar condições para negociar. Mas a lei constitucional, artigo 53, artigo 53, artigo 53, artigo 53, artigo 53, artigo 53, artigo 53. Nós temos que fazer o indivíduo, e o que significa, o que é o direito de nós, nós temos que fazer o indivíduo, nós temos que separar o indivíduo. Entretanto, sef suco Kampung Alor Alcinha Carvalho Dos Santos questiona durante o direito de município de Linian, e também a comunidade refere-se durante o Tindang Barat. Na hora, liderança comunitária de Mosa Teten, comunidade de Siara se deu o que a compensação do governo, ou considera o direito de direita. Em outubro, quando as vendedores ilegais só não me deixam, eu vou lá. Eu fico, que isso é bem o que a gente vai fazer. Nessem estrangeiros, eles me ajudam, mas nós estamos. Ou seja, eles falam para o serviço, porque eles não transsão. E segundo, a gente encontra no mercado, eles falam para o meu país. Um mundo se usa, ou seja, ou seja, ou seja. se usava a atividade de Roma para o de Bucamores. Mas vou atlá-la sair antes, não é? 10 de dezembro, vou fazer o convite de maio, vou encontrar o município, 23 de dezembro tem a sobo. Nós mandamos a carta ao parlamento, ao presidente, ao primeiro-ministro Raci, do Icus, dia 23 de janeiro. Então, nós mandamos a carta. Então, eu tenho a sua excelência, o presidente da república, mas eu tenho a sua resposta, eu tenho a sua excelência, se não é a caso de um campo, não é a caso de um campo serio, mas eu tenho a sua exigência, mas eu tenho a sua excelência, mas eu tenho a sua data, o senhor ainda não responde a carta, não é claro. Segundo observação de jornalistas de Jair Menn, se eu for ating a referência, se eu for ating a referência do que o nosso primeiro, com a um privado do Balão, no kiosque, no Jair Mendo Santos, Jair Mendo Santos, Jair Mendo. O Parlamento Nacional preocupa a população. No balão, também é contrato o serviço. Também dificulta a população. A população seria suco rito no resenso, mas o rito não se dá acesso à linha de eletricidade. Mas bem deputado, informa a comissão e retornam o problema para o ministério competente. Então, toma atenção. Então, toma atenção. O governo está no plano atual do projeto de fome. Infelizmente, o orçamento saiu o problema atual. Agora, o processo de fome é o presidente de Lima. Então, vamos fazer a resolução. O orçamento está no Brasil. O que é o problema atual. Ato continua o projeto nacional de eletrificação comissão e retornam o problema atual. Comunidade IASUKUREFERE HATETEN O que é o problema atual do projeto de fome. O que é o problema atual do projeto de fome. O que é o problema atual do projeto de fome. O que é o problema atual do projeto de fome. O que é o problema atual do projeto de fome. O que é o problema atual do projeto de fome. Não é isso agora. Isso é muito difícil. Não é isso agora. Isso é fácil. Isso é muito fácil. Isso é muito difícil. Domingos de Andrade, a parte da autoridade local que está no governo, tem agora a resposta. A dúvida, se não é o produto que está agora, Vamos lá. O Conselho-Ministro aprova o orçamento do decimal para o Fulano-Febreiro, o montante de Toconato Cida Sanolorecimén. Projeto de liberação Né apresenta o seu ministro de Finanças Interina Sara Loba Brites no retorno da aprovação do Conselho-Ministro com o bateto orçamental Fulano-Febreiro e o âmbito do regime duodecimal, o montante de Toconato Cida Sanolorecim. Ministro de Estado, Presidência, Conselho-Ministro, Azio Pereira Hateten, o orçamento do decimal para o Fulano-Febreiro Né usa a categoria Salário no Vencimento, Bens no Serviço, Transferência Pública no Capital de Desenvolvimento. Asuntos que o Conselho-Ministro aprova, é importante ainda, mas o senhor ministro de Finanças, a doutora Sara Brites Rassi, quando o do décimo para o Fulano-Febreiro Né, o Conselho-Ministro aprova a proposta de Finanças Né, o décimo para o Fulano-Febreiro Né, o total de R$ 116.449.000,00. O Fahe, a categoria Srat, salários no Vencimento, R$ 17.852.000,00, Bens no Serviço, R$ 38.614.980,00, Transferências Públicas, R$ 26.591.000,00, Capital de Desenvolvimento, R$ 33.390.953,00, Né, o total de R$ 116.449.000,00. o orçamento do décimo para o Fulano-Febreiro Né, o montante tokon atosida sanuloresc nem pontuhat. Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, Jemen. Fundo Petrolí, Frutinangri, R$ 2.090,00, saiba dolar americano, bilhão sanuloresc nem hito, virgula nem nuloresc nem sia, comparo ao trimestre sida anterior. Tui relatório Banco Central Timor-Leste Hatudu, fundo Minarai Nian, nebe termina, e a fula em dezembro, saiba bilhão sanuloresc nem hito, virgula nem nuloresc nem sia, comparo ao trimestre sida da Hulu, nebeho montante bilhão sanuloresc nem hito, virgula lima nuloresc nem lima. Vice-Governador Banco Central Timor-Leste, Venâncio Alves Ateden, total receitas nebe simu e a trimestre ne, hamutuk milhão atosida lima nuloresc nem, virgula o alunoresc nem rua, nebe composto usei contribuição sida ba fundo petrolífero, hamutuk milhão hito nulo virgula zero sia, no pagamento royalite simu usei autoridade nacional petróleo, hamutuk milhão o alunoresc nem, virgula hito nulo resc nem rua. Além de ne rendimento ba carteira fundo, durante o trimestre ne, hamutuk 3,05% enquanto rendimentos açúcar ne, hamutuk 3,07%. Venâncio Alves ato assunto ne, ba jornalista sida, lihu si conferência ba imprensa e edifício Banco Central Timor-Leste a cair, segundo ne. O relator trimestral fundo petróleo, o trimestre ne termina em 31 dezembro de 2019, atudo caça capital fundo, e a fim dezembro, 17,69 bilhões de dólares. Cash inflows, o San Bema estava durante o trimestre ne, Rússi taça no royalite rototo, 156,82 milhão, o San Bema que sai, cash outflows durante o trimestre ne, 552,48 milhão, composto Rússi, 549 milhão transferência para o orçamento do Estado, no 3,48 milhão custos estando. Idené a atudo, retorno carteira ao portfólio fundo do Nené e o trimestre ne, 3,05%, comparado ao Nené Ben Smart, 3,07%. E a cerimônia de lançamento para o atolo Nebejoto e a setembro, Tina Nrinho Rússi, no nulo recencia, Ramutuc Milhão, no nulo recente hito, 0,5000 recente lima, no taxa, ne bem mactama, Ramutuc Milhão, atos idã nem nulo recente nem, 0,501, no Ossi nebejai durante o trimestre ne, Ramutuc Milhão, atos rua tolu, virgula rua nulo recente rat, no Ossi ne composto, russi transferência, milhão atos rua, por orçamento do Estado, no cobre custo, Ramutuc Milhão, tolu, virgula rua. Gasparina de Souza, Joânico Pinto, ZMN.